O Conselho Regional de Medicina Veterinária firmou um convênio com a Federação do Comércio para acesso a serviços oferecidos pelo sistema SESC-SENAC. O convênio beneficia médicos veterinários e zootecnistas filiados ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Os presidentes do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Federação do Comércio do Piauí assinaram o convênio que permite aos médicos veterinários e zootecnistas filiados ao CRMV, acesso aos serviços oferecidos pelo SESC-SENAC em todas as áreas de atuação das duas instituições vinculadas ao sistema Fé Comércio. A gente fica muito feliz quando faz uma parceria com entidades cujos representantes têm um perfil de profissionais do nível do Dr. Zé Huerto. Então a gente fica muito feliz porque sabe que vai ser uma parceria comprometida, os princípios concordados serão cumpridos e toda a categoria será beneficiada. Então não só o SESC-SENAC, mas outras entidades representativas da sociedade têm feito parcerias com o Conselho Regional de Medicina Veterinária através do nosso presidente Zé Huerto e a gente tem comentado da nossa felicidade de ser parceiro de uma grande instituição como o Conselho Regional de Medicina Veterinária através desta grande figura que é o Dr. Zé Huerto. Uma figura ímpar e que sabe muito bem representar a sua categoria e um cidadão que por onde passou deixou bons frutos, deixou bom nome, baseado na ética, na moral, nos bons costumes e na honestidade. Muito obrigado. Como o Conselho recebe essa concretização de um convênio com instituições importantes como o SESC e o SENAC que são órgãos vinculados ao Fé Comércio. Olha, para mim, depois das palavras do Valdeci, uma homenagem a um trabalho que fizemos ao longo da nossa vida profissional. E agora nós estamos dando mais esse plus para a categoria dos médicos veterinários, isotecnistas. De formas que nós esperamos que todos os profissionais tenham esse benefício. O SESC e o SENAC estão presentes do nosso litoral até a Serra da Capivara e brevemente até Corrente. De formas que nós estamos felizes por prestarmos mais serviço. Nós estamos aí com 32 meses de gestão e estamos, aliás, 34 meses de gestão, e estamos com a nossa sede reformada, a nossa parte documental toda funcionando e para receber cada vez mais melhor os profissionais. E agora, com esse novo convênio com o SESC, que também tem agora o turismo, não é isso, Valdeci? O turismo faz parte também de mais um grande serviço no Brasil inteiro. Então, a felicidade é total e aqui eu quero agradecer sempre, quando procuramos o Valdeci, essa capacidade que ele tem de onde colocar a mão, as coisas vão à frente e estamos juntos com ele.